E agora, o que rola na web sobre o significado de nossos apelidos? E salves pra toda a galera! Bom, agora é a hora de nossa última chamada, mas vamos fazer uma chamada diferente agora. A chamada vai ser pelos apelidos. E enquanto eu chamar os apelidos, eu vou mandar um salve pra todo mundo. Bom, começando então pela letra A, né? A ordem alfabética. Vou mandar um salve pro Arnala, pros trouxos. É, trouxos, olha, só encontrei um software de desenvolvimento de companhias com seu nome, historicamente. Mas existem outros indicados que eu sou. Pra Alexandre, mandar um salve pra Alexandre e o Luizete, o Socrates. O famoso Socrates, mandar um salve pro Socrates. É, eu vou mandar um salve pro Sinueiro. Eu vou mandar um salve pro Petana. Eu vou mandar um salve pra Estaca. Mandar um salve pra Ana Paula Meirelles, da Paulinha. Que eu só encontrei uma cidade que tem um nome parecido, mas tudo bem. Eu vou mandar um salve pra Queija. É, eu vou mandar um salve pro Churaqueiro. Eu vou mandar um salve pra Lima. Mandar um salve pro Bizonho. Vou mandar um salve pro Donho. Donho, olha aí, eu encontrei um artista que chama Don Rul. Quase o seu nome, Donho. Mandar um salve pra Calanga. Eu vou mandar um salve pra Santa. Eu vou mandar um salve pro Baby. É, o Baby, o Porquinho. Vou mandar um salve pro Baby. Eu vou mandar um salve pro Boicote. Do Boicote aí, né? Eu vou mandar um salve pra Caceta. Vou mandar um salve pro Daniel, pro Rufo. Pra Minuta. Eu vou mandar um salve pro Pintinho. Pra Selim. Selim, olha, tem uma atriz com o seu nome. Não sei se ela é nacional, tudo. É, eu vou mandar um salve pro Chintin. Vou mandar um salve pra Jorvi. Oh, meu Deus. Que beleza. Eu vou mandar um salve pro Mongo. Olha aí, Mongo. Foi encontrado um planeta que chama o seu nome. Então, desenho com o seu nome. Eu vou mandar um salve pro Abusão, né? O Abusão. Olha só que abusado. Ou abusado. Eu vou mandar um salve pro Estourado. Water Balloons. É, eu vou mandar um salve pro Petrúquio. Mandar um salve pro Barroso. Mandar um salve pro Candão. Mandar um salve pra mim mesmo, pro Padre. Eu vou mandar um salve pro Abusão. Mandar um salve pra Solano. Eu vou mandar um salve pro Cateto. Mandar um salve pra Caramuja. Mandar um salve pro Dicesto. Mandar um salve pro Miguel. Mandar um salve pra Fresquinha. Vou mandar um salve pro Rock. Eu vou mandar um salve pro Pidão. Olha aí, Pidão, que a gente encontrou no dicionário formal. Pidão. É, eu vou mandar um salve pro Castão. Eu vou mandar um salve pro Tibungo. O Artibungo, o seu nome. Não tem um significado muito legal. Eu encontrei isso no dicionário informal. Mas, vou fazer o que, né? Não foi com Braminha. Vou mandar um salve pro Tropeço. Vou mandar um salve pra Pasmada. Olha só aí, ó. Que bom Pasmada. Eu vou mandar um salve pro Cuiê. Vou mandar um salve pro Talon. Eu vou mandar um salve pro Alegria. Eu vou mandar um salve pro Pidão. Vou mandar um salve pro Jeca. Vou mandar um salve pro Indon. Olha aí, impossilificado aí. Pra quem não sabe, ele se não tá de língua. Eu vou mandar um salve pro Mocorongo. Que eu encontrei no dicionário informal. Mas, acho que grande parte das pessoas sabem o que significa. Vou mandar um salve pro Ijaura. Vou mandar um salve pra Proinha. Vou mandar um salve pra Nimodian. Vou mandar um salve pra Riba. Vou mandar um salve pra Tumon. Vou mandar um salve pra... Pra Ordinária. Vou mandar um salve pro Tar. Vou mandar um salve pro Dombu. Para o Jotalhão Grande Jotalhão Vou mandar um salve para o Cunhado Vou mandar um salve para a Codarninha Vou mandar um salve para o Corno Vou mandar um salve para o Piranji Vou mandar um salve para o Pelota Vou mandar um salve para o Otto Vou mandar um salve para o Tachola Olha essa situação que sente aí Eu vou mandar um salve para o Galdens Vou mandar um salve para o Picafumo Vou mandar um salve para o Pereba Vou mandar um salve pra Coral Vou mandar um salve pro Bobral Vou mandar um salve pra Mispola Vou mandar um salve pra Macabra Vou mandar um salve pra Socor Vou mandar um salve pra Relokit Vou mandar um salve pra Mijada Vou mandar um salve pro Fone Vou mandar um salve pro Vidoya Pro Ritor Vidoya Eu vou mandar um salve pro Buu, eu quero mandar um salve pro Duende. Ah, sim. Ah, tá aí, é. Então, peraí. Ah, agora é de... Ah, espera um pouquinho. Ah, tá. Eu quero mandar um salve pro Fiduma. Fiduma! Vou mandar um salve pro Moicano. Eu vou mandar um salve pro Morici, pro Firmeza. Vou mandar um salve pro Morici, pro Firmeza. Eu vou mandar um salve pro... Mandar um salve lá pro... Rogério, uma pauda. Eu vou mandar um salve pro Rogério, uma pauda. Vou mandar um salve pro Panetor. Vou mandar um salve pra Valkyria, pra Val. Mandar um salve pro Zé. Mandar um salve pro Zé, não tem. Eu quero mandar um salve para o Galeano Olha aí o grande Galeano Para o Rafael Factor Teta, para o Barrichello E eu vou mandar um salve Para algumas pessoas que Estiveram na nossa turma Em alguns períodos excepcionais E que a gente não vai esquecer dessas pessoas Vou mandar um salve Para o Carlos do Carlão Mandar um salve para o Carlão Vou mandar um salve para o Bosta Seca Para a Tibursa Para a Fiona, para a Marran Para a Isabela Para o Marca Passo Para a Biruta Eu vou mandar um salve também para o nosso grande amigo Walter Maldonado O Bodinho Mandar um salve para o Walter Maldonado O Bodinho Ok?